Virá um segundo período de purificação da humanidade, será muito pesado. Miriana Sodo em 1985 A vidente Miriana já havia alertado, dizendo que haveria um segundo período de purificação da humanidade que seria muito pesado. Ela disse e alerta, um segundo período de purificação muito dolorosa para toda a humanidade estar chegando. A vidente falou isso no ano de 1985. Para entender bem o que eu vou falar, de um livro sobre Medjugorje, onde eu deixarei a citação no final do vídeo, é preciso dar um passo atrás. Pois são palavras claras, ditas pela vidente Miriana Sodo, e ali esperando os acontecimentos dos segredos e de Medjugorje. Como todas as coisas ditas sobre a gospa, elas não podem ser canceladas e são parte integrante do mistério de Medjugorje. 2 de novembro de 1985 Durante a aparição, o sacerdote viu a vidente Miriana abaixar a cabeça. Ela estava muito triste, com os olhos cheios de lágrimas. Depois da aparição, perguntou-lhe, O que foi? Por que você ficou triste? Depois explicou, A vidente, nossa senhora mostrou-me pela primeira vez como no filme, o desenrolar da primeira admoestação. É muito pesado, por isso estou triste. A vidente diz que fez duas perguntas a nossa senhora. Se essas coisas realmente virão tão cedo e se Deus tem um coração tão duro? Nossa senhora respondeu, Deus não tem um coração duro, mas você tem um coração duro. Olhe ao seu redor quantos pecados existem e você entenderá. Depois falei com o vidente e ela repete novamente, Este período é o período das graças, quando muitas graças são dadas. É o período de conversão. Chega-se um segundo período de purificação muito dolorosa para toda a humanidade. E no final, o encontro com Jesus Cristo depois do sinal visível. Perguntei à vidente como ela se sente. Por um lado, ela se sente triste. Por outro, salienta que devemos estar muito felizes. Sabemos o que nos espera. Esta vida tem um valor, mas diante da vida eterna, nós aqui na terra somos apenas passageiros. A vidente enfatiza este aspecto da alegria e esperança que devemos ter ao olhar para o futuro. Como sabem, Nossa Senhora envia mensagens à paróquia e a todo o povo todas as quintas-feiras. Na penúltima quinta-feira, Nossa Senhora disse que nos prepara todos os dias. Ou seja, ela quer nos revestir todos os dias da santidade, da obediência, da bondade de Deus, para nos tornar mais belos e mais prontos para a vinda do Senhor. Na última mensagem, que foi de 31 de outubro, provavelmente deve ter sido do ano de 1985, Não sei ao certo, Nossa Senhora nos convidou a todos para trabalhar na igreja e disse para trabalhar de acordo com as possibilidades. Depois salientou que todos podemos trabalhar, mas não o fazemos porque não nos sentimos capazes de o fazer. Então ela nos disse, para ter coragem, para oferecer a cada um de nós pequenas flores, que são as nossas vidas, a Deus, e através dessas flores fazer a igreja e Jesus felizes, nos convidou a colaborar para a salvação do mundo. Ontem, enquanto estava com as pessoas, senti que a humanidade está em crise, e que todos estamos em crise, e vemos que estamos em crise também através dos peregrinos que vão a Medjugorje. A crise é que todo mundo fala das dificuldades, falta de dinheiro, tem muitas doenças, dizem que cada sete italianos um morre de câncer. Ouvir essa estatística de um médico não sei se é verdade, no entanto queixam-se de doenças, dos poucos empregos. O mundo tenta, por meio de conferências, parar as guerras, mas preparamos um suicídio coletivo da humanidade, porque já produzimos tantas armas e somos capazes de destruir a terra. Um lamento é ouvido em todos os lugares e as pessoas sentem a crise. Gostaria de sublinhar três pontos que deveriam trazer três luzes para nós cristãos. Enfatiza a vidente Miriana. Em primeiro lugar, a fé. Não contamos com a vida eterna, na medida em que, para nós, a vida eterna não é uma realidade, mas um pode ser. Ficamos tristes, não podemos viver a festa de todos os santos sem esta fé. Se alguém lhe dissesse, quero me livrar de todos os seus problemas e quero fazer você feliz e feliz, o que você faria? Você gostaria disso? Jesus se apresentou assim ontem. Você já refletiu sobre o que significa bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os tristes? Felizmente, ele não disse bem-aventurados os ricos, bem-aventurados os poderosos, bem-aventurados os que se sentem bem, com saúde, mas bem-aventurados vocês que estão em crise. É uma coisa incrível, porque nós, cristãos, não descobrimos isso, porque não a praticamos. Bem-aventurados todos vocês que estão em crise, porque o reino de Deus pertence a vocês. Este momento de crise em que toda a humanidade está passando é um momento muito propício para nós, cristãos, descobrirmos Deus. É realmente uma graça descobrir Deus. Em verdade vos digo, bem-aventurados sois se sofreis. No entanto, você não é abençoado com os sofrimentos, mas abençoado você é se descobrir Deus e a vida eterna em seus sofrimentos. Se realmente há uma luz diante de nós para a vida eterna, para o céu, estamos conscientes de que as doenças e as dificuldades são para nós apenas graças. Graças por estarmos purificados, por estarmos mais próximos de Deus, através do sofrimento que vem ao mundo. Mas tenho visto muitos peregrinos que colocam a matéria e a vida terrena em primeiro lugar, e depois Deus, que nos ajuda um pouco nesta terra e depois da morte. Com esta fé você não pode ser abençoado. Com esta fé você não pode ser feliz aqui na terra. Você não entrará no reino de Deus. Para colocar todos nós diante de nós esta fé da vida eterna, morte e ressurreição, podemos ir para o futuro com alegria, com bem-aventurança, porque as coisas bonitas nos esperam. Se na minha vida eu pudesse fazer algo por você, eu o faria. Lhe daria essa felicidade. E você sabe, quando você chegar a esta bem-aventurança, então nem doença, nem morte, nem perseguição, como diz São Paulo, ninguém nos afastará de Jesus Cristo. Mas não somente de Jesus Cristo. Ninguém nos separará da alegria, da paz, da segurança, de uma vida feliz, a que todos nós devemos nos tornar santos. Quem não decidir ser santo, não terá felicidade no coração nesta terra, não entrará no reino de Deus. É natural que o vidente que viu o céu, encontrou Nossa Senhora. Nos diga que devemos ir para o futuro com alegria, mas eu lhe digo algo muito importante. Se você quiser chegar a essa felicidade, nestes dias, Jesus continua a nos conduzir em direção a Jerusalém. Todos os dias, na missa, seguimos o Evangelho de Lucas, e Jesus vai lentamente em direção a Jerusalém. Ele está decidido, mas vemos que Ele quer que nós também estejamos determinados a entrar nessa alegria. O que me impressionou muito anteontem, diz a vidente, enquanto preparava o sermão para a festa de todos os santos, é a parábola de Lucas, onde Jesus fala do banquete. O patrão preparou o banquete para os convidados, e os servos foram chamar o povo, mas todos se desculparam. Era alguém casado, um tinha comprado um campo, o outro não sei, mas todos foram gentis. Desculpe, não posso ir. O dono ficou indignado, e não permitiu a entrada de ninguém. O que me impressionou foi exatamente isso. Todos se desculparam. Foram muito gentis, mas ninguém entrou no reino de Deus. E Jesus reuniu o mestre e reuniu o povo no caminho para levá-los ao banquete. Eu realmente estava diante desta parábola. Reconheço que todos nós, cristãos, somos pessoas que pedem desculpas. Não tenho tempo para rezar, não tenho que ir lá, tenho que ganhar mais. Veja, encare esta parábola, leia o Evangelho, e verá quantas desculpas existem dentro de nós. As desculpas vão até a crença de que, para Deus, não temos nenhum minuto durante o dia. É uma coisa muito ruim, mas toda a bondade de se desculpar diante do Senhor é inútil. Se você for convidado para Milão, Parma, Roma, para ganhar muito dinheiro, e nunca tive tempo para ir buscá-lo, você aceitará. Você nunca vai pegá-los. E assim, também estamos diante de Deus. Vivemos em uma situação de ateísmo prático, em que dizemos, Para mim, Deus não é útil. Eu realmente gostaria de colocar esta parábola em seus corações. Siga o Evangelho de Lucas, onde você verá que somente as pessoas que estão determinadas a deixar tudo, para entrar no reino de Deus, entrarão no reino. Deixar a esposa, o marido, até o dinheiro. Não deixá-los, mas colocar Deus na frente. Colocá-lo em primeiro lugar. Como Jesus diz, Não me serve de nada se eu perder a vida eterna, ter os dois olhos. Eu também tenho que separar meu braço, e nesse sentido devemos estar determinados a buscar o reino de Deus. Se o buscarmos, o teremos. Outro ponto, outra luz que quero ascender em seus corações, é o amor. Alguns dias atrás, eu falei com uma menina de 13 anos. Aproximei-me porque senti que ela estava com problemas, e assim comecei a perguntar, Como você está? Ela respondeu, Eu diria mal. Comecei a falar um pouco, e a garotinha começou a chorar. Por quê? A garotinha se viu em uma dificuldade desesperada. Ela teve excelentes resultados na escola, agora ela tem notas baixas. Quando ela vem à igreja, ela não se comporta bem. Ela fica nervosa. Ela me explicou a situação. Todos os anos perco tempo, não posso estudar quando vou à escola. Repreendem-me. Quando vou à casa, repreendem-me. Quando vou à igreja, os padres repreendem-me. Todos dizem a verdade, que cometo erros, mas ninguém me ama. E eu realmente vi que ninguém a ama. Então eu disse a ela, Agora vamos fazer uma coisa nós dois, e vamos começar a resolver o seu problema. Concordamos em continuar, e a menina foi consolada. Mas naquele momento, vi que na sociedade de hoje, em todo o mundo, e também na igreja, há pouco amor. Há muitos policiais que olham para ver se alguém está errado ou não, mas infelizmente, os pais também muitas vezes se transformaram em policiais, que repreendem e não entendem. Porque o amor deve entender cada situação, e promover uma situação positiva. Ao mesmo tempo que eles falam de amor e fé, devo acender a terceira luz, a esperança. Aquela menininha se sentia perdida, não podia ir nem para a esquerda, nem para a direita, porque não era amada. partimos para encontrar os pontos de saída para realizar seu programa. Espero levar a isso adiante. Já vos disse que a fé, o amor e a esperança são a raiz da nossa salvação. Nós cristãos devemos viver esta raiz da nossa salvação. A fé em Deus e na vida eterna. Não é a fé de que algo existe após a morte, mas a fé de que devo alcançá-lo. E hoje é muito importante para mim. Por outro lado, só poderei levar esta luz de salvação, e as mensagens de Nossa Senhora, se meu coração for capaz de amar. Só poderei avançar com alegria, se puder trazer esperança. Então, se você, com todas as suas crises, com todas as suas queixas, com todas as suas doenças, oferecer sua vida e se colocar na estrada com essas luzes de fé, amor e esperança, você será feliz assim que partir. Ofereça sua vida a Deus, se quiser experimentar. Você nunca será feliz quando receber 100 milhões de liras. Ao contrário, quando der algo de sua necessidade ao próximo, quando oferecer a sua vida a Deus com todas as doenças, alcançará a bem-aventurança, a felicidade. Então, meus irmãos, fica aí, esse depoimento. Esse texto maravilhoso está no livro vermelho de Medjugorje. É um livro muito interessante, que fala realmente sobre a história de Medjugorje, sobre as mensagens de Medjugorje, muita coisa além do que imaginávamos conhecer, está nesse livro. Então, fica aí, tem muita coisa em relação a isso que eu estava falando, mas a vidente foi bem clara. Em 1985, ela nos disse que haverá um segundo período de purificação da humanidade, e será muito doloroso. e após esse período de purificação, a vinda do Nosso Senhor. Ou seja, após os segredos, né? Mas ela disse que vai ser muito dolorosa. Por isso que Nossa Senhora disse que muita gente, quando começar os segredos, vai arrancar os cabelos de desespero. e vai ser vai ser aquela cena, né, meus irmãos? De medo, de angústia, de aflição. Então, a gente precisa nos cuidar agora, nos convertermos de verdade, aproveitar esse período de quaresma que estamos vivendo para se converter, para voltarmos a Deus em santidade. Tá certo? Então, fica aí esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deste depoimento, desta palestra, praticamente, compartilhe, divulgue, comente e curta para que o YouTube reconheça que esse vídeo é de suma importância. O seu comentário também aqui é muito importante. Eu gosto de ler seus comentários. Fique aqui no canal comigo. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Faça parte desta família que você vai receber todos os conteúdos referentes a Medjugorje, a espiritualidade Medjugorjeana. E tudo o que você quiser saber sobre Medjugorje, o conteúdo certo é aqui, neste canal. É Mídio Servo de Maria Evangelizando com Maria. Tá bom? Deus te abençoe. Que Nossa Senhora Rainha da Paz de Medjugorje te ilumine e te dê a paz. E até o próximo vídeo, meu irmão, minha irmã, se Deus quiser. Se inscreva em meu canal, toque no sino de notificações na opção Todas. E não esqueça, deixe o seu like para ajudar aqui na divulgação do canal e deste vídeo que você está vendo.